Música Bem-vindo a mais uma edição do Fair Play. Luanda, Angola, uma luz intensa. Tanto, tanto calor, mas não faz com que eu e a minha equipa desistamos. Hoje, temos de visitar uma convidada muito especial. Com 5 anos, começou a ler. Escritora, artista plástica, licenciada em Direito. Deu-nos a oportunidade de visitar a sua casa. Vamos espreitar o cantinho da Marta Santos. Aqui está o quintal da Marta. Marta, aqui na tua casa, eu nem acredito que sou. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por nos receber, a mim e a minha equipa aqui. Obrigada. Eu estou completamente apaixonada pelo quintal da Marta. É o meu cantinho. Deixem-me dizer. Daqui a cada vou pedir a minha equipa para gravar o quintal da Marta. Mas há uma grande curiosidade nisso tudo. É que o quintal é feito pela Marta, não é Marta? É verdade. O jardim é feito todo pela Marta. É verdade. Onde é que vai buscar tanta energia para fazer tanta, 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 tanta obra como está? O quintal ainda, e diz-me que o quintal ainda não está pronto como quer. Não, não está como quer, porque também não tenho muito tempo. Mas é aqui que eu busco as minhas energias. Da terra. Bem, nós já vamos falar das energias. Vamos sentar. Sim. Posso dar um beijinho, Yannick? Yannick, meu sobrinho. Dar-me um beijinho. O Yannick, desde logo que eu entrei disso, eu quero também ficar na gravação. Então, a família também fica na gravação, Yannick. Eu, a bocadinho, começava a introduzir para os lá para casa, para os telespectadores, que a Marta começou a ler aos 5 anos de idade. É verdade. Considerava-se naquela altura já uma menina super dotada. Meu pai dizia que sim. Mesmo porque não brincava muito com os miúdos da minha idade, eu gostava mesmo, era da roda dos mais velhos. Não entendia nada, mas o meu pai dizia que qualquer dia, as de entender, eu acreditava. E ia para a roda dos mais velhos e ficava lá? Dos mais velhos. Perdurava, ficava? Dos homens. Não das senhoras. Eu sempre gostei mais da conversa. Masculina do que propriamente da feminina. Nunca, nunca me interessei muito pela conversa feminina, mesmo porque eu era Maria Capaz, gostava de jogar a bola, de andar de trotinete, essas coisas todas. E então, as conversas das senhoras a mim não me diziam nada. O primeiro livro que recebeu também foi dado pelo pai, Anitta. O que é que sentiu nesse dia? Senti-me bem. Senti-me bem porque... Mas tem essa memória, tem essa recordação? Tenho, tenho. Todos os dias. Sempre que estou a escrever um livro, parece que estou a viver aquele momento. quando o meu pai traz aquele livro, embrulhado, num papel verde. O verde é a minha cor. Num papel verde, o meu pai dá-me o livro e diz, agora não vais sonhar que estás a viver dentro da rádio, porque eu queria viver dentro da rádio. Sim, é fascinada por rádio, não é? Só tenho fascismo enorme pela rádio. Nunca, 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 nunca pensou fazer rádio? Já pensei, mas nunca me convidaram, mas já pensei. Vou sempre como convidada. Há algo que está escrito na informação da Marta, que a Marta ficava fascinada a ouvir as vozes da rádio, viajava no mundo, mas que mundo era esse? O que é que imaginava? A minha mãe era vítima, porque eu dizia, a minha mãe, qualquer dia leve-te a viver neste mundo, porque para mim era um mundo onde as pessoas viviam e faziam acontecer, porque se tinham a capacidade de estar a falar dentro daquela caixinha, é porque tinha que haver um mundo onde tudo aquilo fosse possível. E eu queria viver, queria ser piloto, queria pilotar aviões, queria ser bombeira, queria viver, queria salvar o mundo. É verdade. Mas ainda hoje? Ainda hoje. Ainda hoje, porque o meu pai falava-me dos nacionalistas e eu tinha essas conversas com o meu pai e tinha que... e depois o meu pai dizia, tens que ter a capacidade de quando... Desculpa-me o termo. Vais-te deparar muitas vezes com idiotices. Mas nunca uses de ironias para quem não as entende. Sorri sempre. E isto é assim e aquilo... e eu perguntava. E o meu pai dizia, será que terás a capacidade de algum dia alguém te perguntar, passais por um mais velho e fazeste conta que não conheces? Eu dizia, quem? Eu, por exemplo, eu dizia, e quem és tu? Nunca te vi. E brincava, mas... E meu pai, faz de conta que estás na rádio. Brinca-te, faz de conta. E eu sempre brinquei de faz de conta. Mesmo hoje, às vezes, oi-se conversas e rio-me. Da idiotice. Da idiotice. E das invenções que eu oiço hoje em dia, porque ouvia lá em casa, ouvia dos mais velhos. E eu dizia, mas eu estava lá, mas eu vi, mas não foi assim, mas não foi isso. Mas calo-me e rio. As pessoas vivem muito das mentiras, criam histórias e fantasias a sua volta. Bastante, bastante. Às vezes é bom para nós, porque acabamos por conhecer quem está à nossa frente. É só a única vantagem que nós tiramos nisso tudo. Ao longo do tempo, a Marta é-se licenciada em Direito. Uma mulher licenciada em Direito, mas tem uma criatividade tão, tão, tão grande, não se chegou a um ponto que quisesse desistir do curto? Chegou sim. Muito, mas a minha mãe é quase uma juíza, porque a minha mãe é muito vincada. E ela dizia, quando começas uma coisa, tens que terminar. Desisti, foi da arquitetura. Também fiz arquitetura, desisti. Fez primeira arquitetura? Primeira arquitetura. Mas desisti porque não gostava muito. Eu tinha que fazer os desenhos e nunca gostei muito de matemática. E o meu irmão também, o meu irmão Mário. E ele fazia as contas e o meu irmão desistiu. E eu disse, bem, eu tenho uma desculpa. Ele não fazia desenhos, não tinha. Eu tinha que fazer os projetos e ele fazia as contas. Tínhamos uma parceria. A Marta fazia os desenhos e ele fazia os cálculos. Ele fazia os cálculos e mais nada. E levava os louros. E isso eu desisti. Direito não. E a minha mãe dizia, mas tu não disseste que querias salvar o mundo. Que és ser polícia, que és ser bombeira, podes salvar o mundo. E o meu pai dizia, tu podes salvar o mundo usando a más eficaz das armas. Inteligência. Inteligência. E as leis. Porque pode haver qualquer guerra no mundo. Para onde tu fores, levarás sempre... Um legado. Um legado. E podes recomeçar e falar em nome do teu povo. Podes dar voz a quem não tem, sabes? E eu posso. E ele dizia, podes. Um dia vais descobrir que és capaz. Porque eu vejo lões. E ele dizia-me, um dia posso nunca... Eu dizia, não, vais viver para sempre. E tive pena, porque o meu pai morreu antes de eu terminar o curso. Direito. Direito. Mas o meu pai leu gita. Ainda não estava editado. E ele riu-se. E disse... Falei com ele por telefone e ele disse, Aprendestes bem. Descrevestes bem o que toco. Descrevestes bem as sentadas. E eu disse... Descrevi. E ele disse... Busca lá no fundo aquilo das nossas conversas. E traz cá o de cima para que eles não se esqueçam o que é que nós andamos aqui a fazer. E que puder é querer. E que podem fazer ainda mais. Sem dúvida. Sem dúvida. Quanto tempo levou a fazer o gita? Gita eu levei... Dois anos. Estudava e escrevia em simultâneo? Escrevia. Tempo de folhas soltas. A decisão de escrever. Mas nunca pensei a editar. Porquê? Porque nunca me vi como uma escritora. Ou já considera-se uma escritora, Marta? Já. Darío de Melo disse que sim. O meu irmão Zé, que trouxe as minhas obras, a minha revelia para aqui, para Angola, fez-me acreditar que sim. E ele já não pertence a este mundo. Eu gosto de tratá-lo agora como passageiro das estrelas. E ele era um intelectual nato. E amava os mais velhos. Era um intelectual. Era aquele que nós pensávamos. Bem, vamos embora. O Zé cá fica. E os nossos estão bem entregues. E afinal, Deus trocou-nos as voltas. Porque... Levou primeiro. Deu-nos uma ensinadela e disse. Vocês estão muito confiados. E levou o Zé para que ele fizesse outras coisas mais importantes. Porque o tempo aqui já tinha terminado. E com certeza que está a fazer. É verdade. Com certeza que está a fazer. Nem que seja tal estrela que ilumina a família inteira. Marta, como mulher... Nós estamos no mês de março. Como mulher, como é que a Marta se caracteriza enquanto angolana? Mulher angolana. Mulher angolana. Guerreira. Como todas. E as mães... Existe uma primeira guerreira na minha vida que é a minha mãe. Ela verga todos os dias, mas não quebra. E depois volta com uma força. E abraça-nos a todos. E eu digo. Se ela consegue, quem sou eu para desistir? É uma líder, Renata. É uma líder. E a minha mãe, com uma maçã, ela parte sem bocadinhos e dá a toda a gente à volta dela. Ainda sobra um bocadinho para ela. É verdade. Ela faz isso. Se ela aqui estivesse, ela partiria e daria a toda a gente. Adota a toda a gente. Tem muitos filhos adotados. A Marta considera-se uma guerreira enquanto mulher angolana. É preciso ser guerreira para ser mulher angolana. Nesta terra, é preciso. Muito. Garanto. E a outra segunda guerreira é mulher zungueira. Eu tenho um grande respeito pela zungueira. Qual é a outra mulher angolana que considera-se? A zungueira. Porquê? Por isso é que eu escrevi nas taras de Luanda. Luanda? Sobre a zungueira, sobre a minha quianda. O que é que mais admira numa zungueira, Marta? A força. Ela acorda quando só o galo ainda não cantou. Ela anda com o filho às costas. Leva empurrões daqui e dali. Debaixo de um sol escaldante. Sempre com filho às costas, às vezes. Às vezes de barriga proeminente, como eu escrevi. E quando volta para casa, é mãe, é esposa. E tem que ser, às vezes, mãe até do próprio marido. E é ela que leva o sustento. E é esta mulher tão incompreendida. Por isso é que eu digo nas taras. É preciso ser muito artista para poder sobreviver nesse asfalto de betão. Nessa selva de pedra. Nessa terra batida. Nessa terra batida. Sim. A mulher zungueira, a ela, eu faço vénia. Olha que eu não faço vénia todos os dias. Só faço a minha mãe. Mas a mulher zungueira, eu faço. Por isso é que eu vou criar um espaço com o nome delas. Nós já vamos falar do espaço. Quando também falou, fiquei completamente rendida ao projeto. Terminando, a faculdade que fê-la na Universidade no Porto. No Porto. Regressa de imediato para Angola. É verdade. Qual foi o primeiro emprego? O meu primeiro emprego... Uma advogada lindíssima, esbeltíssima. Com o curso na mão. Para defender o mundo. Senti-me desiludida em Angola. O direito que eu estudei não é aquele que eu arrotava em Portugal como se fosse caviar. Era como se eu comesse sardinha e arrotasse caviar. Porque eu perguntei-me. Não foi isso que eu estudei. E então eu fui pedir para que me deixassem fazer, estudar outra vez. Fui. Cá? Mais quantos anos? Os que fossem necessário para eu entender. Conseguiu entender? E o que me disseram não, a senhora devia ser professora. Passei pela Bostinho Neto também para fazer um curso. Tem certeza? E eu disse, tenho, porque eu aprendi que os tribunais são órgãos à parte. E não encontro isto na minha terra. Como é que eu vou defender aquilo que eu não conheço? Então eu falei com o meu marido e falei com a minha mãe e disse, mãe, o direito vai ter que ficar de lado. Vou continuar a dar voz a quem não tem voz, quem não tem voz. Vou continuar a pesquisar, a observar, a aprender e um dia mais tarde voltarei. Porque o que eu quero mesmo é dar voz a essa gente e deixar a minha marca. De que forma é que se dá voz a quem não tem voz, Marta? Através dos meus livros e agora estou inserida na OMA. E vou chegar à Assembleia. Vou chegar. Porque precisamos. Então eu julgo que trabalhando com jovens, trabalhando com as mulheres, entendendo... Estou a estudar. Porque todos os dias quando eu passo na rua, quando eu adoro bombom com ginguba, bombom frito... Ai, Marta, nem me diga. Banana assada. Todos os dias quando eu paro. Eu estou no trânsito, estou estressadíssima. Mas tenho sempre 15 minutos para conversar com a mulher zungueira. Tenho sempre 15 minutos para conversar com a mãe solteira, com um jovem... Se eu tivesse que lhe dar o nome de definição, Marta, mulher do povo, gostava. O Brasil chamou-me flor da África. Não, eu quero ser simplesmente a Marta, a filha de Angola. Filha de Angola. Só. Também gostei do slogan. Adorei também. Nisso, então desiste do direito. Como é que encanta? Como é que dá? Está de parte para já. Está de parte para já. Já percebi. Vai chegar o momento. Mas vou sempre buscar... A informação, a tal gado que... Para fazer velar e passar que existem direitos e deveres, sempre. E ajudam-me a contrapor aquilo que eu digo. Não, eu conheço os meus direitos. Não. Não digo que possa ser assim, mas podemos fazer assim. Digo não. Existe um livrinho que se chama Constituição. Não. Não sei o quê. Faço-me respeitar. Vocês têm que se fazer respeitar. Na minha casa não trabalha ninguém que não conheça esses direitos. A primeira coisa que eu faço é perguntar se conhece os deveres dela e os direitos e conversamos. E depois dizem, então podes vir. E se sabe ler, se sabe escrever, se não sabe vai aprender. Quando este legado parte, mas transportando-se sempre nas costas, porque havendo uma necessidade, está lá. É só ir lá buscar uma informação para que numa conversa, ou num debate, ou numa situação, o outro lado perceba que não está perante uma inculpa. Está dentro da informação devida a faça os deveres e obrigações do cidadão. Mas a par disso, como é que uma mulher que se diz filha de Angola, como é que uma mulher que tem um legado intelectual, que põe de lado porque quer dar voz a quem não tem, entra no mundo infantil? É a minha paz. É o mundo infantil. De que forma? Porque tudo mais que eu vejo, é um reboliço, é como se fosse uma onda gigante. Mas quando estou a fazer um livro infantil, é o meu mal de calmaria. Pode parecer que não, mas nos livros infantis é onde eu mando umas mensagens. Porque eu transformo, eu vou buscar aquela criança que conversava com o pai, que conversa com as outras crianças, converso com a Anique, muitos personagens são eles, vou buscar os mais velhos e mando recadinhos. E adoro a criança, porque a criança tem a capacidade de dizer aquela verdade nua e crua. A verdade na boca das crianças dói. É dura, é crua, mas é a verdade verdadeira. É verdade verdade. Sem rótulos. Sem vírgulas, como eu digo. Sem vírgulas. E é ali que eu gosto de estar. Porque eu posso fazer cinco livros, pelo meio tenho que escrever um conto infantil. Posso até nem editar, mas estão todos guardados ou em caixas de papelão ou no computador. Estão lá. Primeiro livro infantil que editou. Primeiro livro mesmo só com gravuras foi este. Só tem gravuras? Não. Ah, tem história. Os desenhos são feitos. Quem fez os desenhos? Fui eu a imitar os desenhos feitos pelas crianças, porque os meus filhos adoravam aqueles livrinhos também estão aqui um livro da... Deixem-me dizer que foi o primeiro livro infantil feito pela Marta. Sim. O Ar do Saber. Sim. E as gravuras são feitas pela Marta. De todos os seus livros? Não podem ser perfeitas. De todos os meus livros. Menos o da Fada Clodi. Porque tem uma história, e já vamos chegar à Fada Clodi, porque tem uma história muito íntima. E não posso fazer desenhos perfeitos. Porque a criança não gosta de perfeição. A criança gosta de encontrar, descobrir a perfeição. Eu era menina e não gostava das coisas muito perfeitas. Eu gostava de ver, de descobrir perfeição dentro do imperfeito. Por isso é que eu digo, o impossível só é impossível até alguém tornar possível. O imperfeito, a criança encontra perfeição no imperfeito. E eu gosto de pensar assim, quando escrevo literatura infantil, eu sou uma eterna criança. Como é que se concentra para escrever para as crianças? De que forma? Eu digo de que forma porque a Marta Santos, está-te aqui em mim, acaba aliás, pôs aqui e diz assim, que a Marta quando está a trabalhar fica extremamente concentrada no seu computador e diz, porque isso acontece em qualquer momento e uma única frase pode nascer uma rica história. É verdade. Que pode ser desenvolvida para fazer um livro. É verdade. É preciso essa concentração máxima, total, isolamento total? É, porque às vezes uma palavra num papel, numa folha em branco, eu guardo na tal castelo, um cachinho, aquele lixo. Um dia estou, de repente, e o filme passa. E a qualquer hora eu levanto-me, é no jornal, é no guardanapo, é no papel higiênico, é o que estiver a mão e nice. Mas depois quando vai para o computador, eu estou a passar no computador, vou ler a história, rio, choro e a história vai modificando. Os personagens vão falando comigo, vão pedindo mudanças, vão pedindo, eu vou vendo que eles caminham para ali, para ali, para ali e vou e às vezes tenho as folhas soltas e a história de escrever. Às vezes tenho o final, não tenho o princípio, às vezes tenho o maio, não tenho o fim, é assim. Mas não deixo de escrever. Eu quero lançar o desafio a Marta. A bocadinho disse lá para casa que há um livro que tem um toque especial, tem um sabor especial para Marta. E depois de lá para casa vão entender porquê, que é o livro a fada Cláudia. E o desafio qual vai ser, Marta? Eu adoro ler, todo mundo sabe que eu gosto de ler e eu vou ser sincera, quando comecei e iniciei o programa Fair Play, os livros infantis, juvenis e infantis, pouco ou nada, me diziam. E se eu comecei a ganhar algum gosto, se eu comecei a desenvolver esse gosto, foi graças a vocês, aos meus convidados. E eu nunca fiz isso a nenhum convidado meu, vou fazer agora com a Marta, eu vou pedir que me leia a história. Da fada Cláudia? Da fada Cláudia. Eu vou ler, mas se em determinado momento virem uma lágrima no meu olho, não se preocupem, é só o meu mar salgado. Partilharei provavelmente da mesma lágrima. Eu estou a pedir a minha convidada Marta, que leia a fada Cláudia, porque quando eu logo cheguei, o Yannick, o Yannick é o sobrinho da Marta que está aqui conosco, fez questão de ficar na entrevista, falou-me muito do livro. E eu perguntei-lhe, qual é a história da fada e a Liz, o que eu retivo foi que a fada quis deixar de ser fada e vir para o nosso mundo humano. Então? Eu prefiro pensar assim. Vamos ler o livro, para depois irmos com um pequeno intervalo. Era uma vez um reino chamado Magia da Bondade, onde morava o grande guardião de todos os reinos, da terra e dos mares. Do seu reino, o guardião vigiava e cuidava dos outros reinos, rodeado das mais lindas princesas do universo, as fadinhas do amor e bem-querer. Eram doze, como os meses do ano, e cada uma delas possuía características de um determinado reino. Mas havia uma entre as doze que se destacava, pois tinha um pouco da pureza dos doze reinos. Era querida por todos e carinhosamente apelidada de traçadinha. Todos os dias, uma a uma, as fadinhas reuniam-se em torno do guardião e bailavam. Eram doze as fadinhas e chamavam-se tempo, tempestade, sol, água, gelo, luz, vento, noite, dia, saudade, estrela e Clodi. Clodi era a última e a mais bela entre as belas filhas do guardião de todos os reinos. Possuía bondade, graça e alegria sem igual. A sua alegria era tanta que contagiava os reinos da terra e dos mares. De noite, a intensidade do seu amor atingia os reinos como a luz brilhante da lua. E de dia, a sua alegria tocava os reinos como um raio de sol ou uma suave brisa. Às vezes, o seu amor era tão grande que se distraía, distribuindo uma intensidade tão forte e tão grande de raios que quase derrubava tudo. O guardião, sempre atento, gritava, Clodi, filha, tanto amor pela humanidade tem de ser controlado. A terra, os mares e até mesmo os cheus precisam de ser tratados com brandura. Moderação para não sufocarem, explicava, enquanto suprava os dedos fazendo um vento calmo circular por todo o universo. Clodi sorria pedindo desculpa. Paizinho, perdoa, distraí-me. E uma suave brisa se espalhava pela terra, atravessando montes, rios e florestas, atingindo o seu reino mais adorado, aquele que era o motivo da sua distração, o reino de Angola. Se eu pudesse, iria para este reino, viveria de flor em flor, seria o ritmo entre os ritmos, as vozes entre as vozes, o sonho entre os sonhos, a esperança entre as esperanças, até transformá-la em certeza. Oh, paizinho, como gostaria de fechar os olhos, transformá-me numa sementinha, rolar, rolar e nascer no seio de uma florzinha em Angola. Deitada, Clodi repousava sua linda cabecinha de cabelos cachecas encaracolados na mão esquerda do guardião, o cotovelo apoiado sobre as nuvens, seus olhitos cor de mel luziam, mandando estrelas de amor para o reino que tanto amava. No reino de magia e da bondade, até o mais leve sussurro era escutado e todos ouviam a fada Clodi. Um dia, o guardião lhe fará a vontade. Todos desejavam que o seu desejo se cumprisse. Clodi não sabia, mas o guardião tinha o poder de transformar os sonhos, os desejos e os sonhos mais nobres em realidade, porém, com o tempo contado. Cada sonho dependia do tamanho e da intensidade do amor sentido e Clodi nutria uma paixão intensa daquelas que não mudava a cada mês. Assim, durante os doze meses do ano, amava e queria sempre com a mesma ternura e intensidade. Um belo dia, o reino mágico da bondade cobriu-se do azul mais belo. Na terra acendiam-se os primeiros raios da madrugada. Era o dia seis do mês de outubro. Então, a magia aconteceu. Clodi foi enviada para a terra como uma sementinha linda, levada pelo vento. Aterrou de flor em flor e de sementinha, e da sementinha nasceu uma menina, a mais bela e alegre do reino de Angola. Então, aqui ficamos. A mais alegre do reino de Angola. Eu vou lançar um desafio ao Yannick, que no final do programa eu lê que vai terminar a história da Clodi. Já agora, quem era? Yannick. Quem era? A fada. A fada Clodi? Sim, quem é a Clodi? A Cláudia. E a Cláudia era a? Minha prima. A prima do Yannick. Caro telespetador, vamos para um pequeno intervalo. Vou ficar com a minha convidada, a Márbara, que está aqui aos soros. Já a regressão da segunda parte. Até já. Bem-vindo à segunda parte do Fair Play. Agora, dentro da casa, dentro do mundo, muito pessoal da nossa querida convidada, Marta Santos. A casa é lindíssima. Estou tão apaixonada pelo interior da casa. É muito bonita, Marta. Tem um gosto muito, muito cisgênero, como digo. E porquê? Porque tudo que a Marta tem cá em casa, é tudo reciclado. É. A Marta diz que em todo espaço que vai, tudo que apanha, aproveita. É verdade. Mas como é que faz? Está a andar, vê uma árvore, aproveita o tronco? Aproveita o tronco. E depois como é que consegue reciclar? Nós temos aqui material de reciclagem. Que lhes permite? Bastante. Bastante. Quando eu estava em Portugal, tínhamos que comprar tudo. Mas eu chego aqui e compram-me de tudo. Compram cadeiras de fita, compram-me tudo. E digo, mas se tem tudo, eu vou à praia, não é para tomar banho. Venho de lá com um saco, com pedras, areia. Eu trago tudo. Vou às províncias, trago pedra de cada província, escrevo o nome. Eu pego os paus, as folhas secam. Eu mando a empregada. Mas a doutora vai ficar com isto. É lixo, não é lixo, querida. Isto há de dar alguma coisa. E nasce sempre alguma coisa. Eu compro uma colher de pau, tenho que ir a trabalhar. Eu pego feijão, milho, gindungo, trabalho. Faço peças para oferecer. Ofereço para as minhas irmãs. A minha irmã Ana está a criar um espaço lindíssimo também. E tinha árvores num espaço. Eu fiz o projeto e pedi aos senhores, tudo que cortarem vai servir para fazer a mobília. Eles ficaram assim a olhar para mim. Realmente, peguei os troncos, vão servir de mesa, cadeiras. Vamos trabalhar aquele espaço todo com coisas da terra. Tudo, tudo, tudo. Vai aproveitar tudo. A Marta diz que ela é arquiteta. A design da casa da família toda. Já montou a casa do irmão? Já. E agora está num desafio grande, que é montar a casa da mãe. É verdade. Quando se posiciona, ou quando a família pede a Marta para lançar-lhe esse desafio, para montar, para ser autocreativa e transformar uma casa vazia em algo inédito, onde é que a Marta se inspira? Nem eles próprios. Eu conheço cada um deles e conheço a minha mãe. Então, a casa da minha mãe tem que ter a cara dela. O que é a cara da mãe? A cara da minha mãe é segurança, simplicidade, saber aquelas coisinhas... Como é que a mãe se chama? A cara da minha mãe também tem que ter pedacinhos de cada um de nós. Porque a minha mãe não vive sem os netos e sem os filhos. Então, a minha mãe tem que estar num mundo em que cada coisa tem que lembrar. Cada neto, cada filho, todos. Quanto tempo leva montar? Quanto tempo leva decorar? Quanto tempo leva tornar uma casa com vida? A da minha mãe fiz em um mês. Mas agora estou a trabalhar o exterior e vou agora acrescentando aquelas peças mais... Um mês. Um mês. É o suficiente. Um mês. Vou lá, estou lá, a minha mãe deixa, vai-se embora e eu fico. E carrego móveis, faço isso, faço aquilo. Vocês viram, escritora, deixou a parte da advocacia do lado porque mais tarde irá precisar. Jardineira, adora jardim. Adoro jardim. Converso com as minhas plantas A que horas? Adoro plantas. Cinco da manhã. Às cinco da manhã? Cinco da manhã, quando me levanto, ou seis da manhã, vou conversar com as minhas plantas, converso com elas. Às vezes dá assim uma plantinha. Eu digo, obrigada por teres dado uma florzinha. Agradeço. A bananeira, quando dá, ai que linda, já destes banana. E converso. E tenho uma sobrinha que diz, mas a minha tia é maluca. Quando tiro as amoras para fazer uma tarte, eu digo, ai, obrigatinha, banana, a mangueira, as mangueiras têm nome. Tenho ali atrás... Como é que se chama? Mangueira mais velha do quintal da Marta? É a senhora. A senhora, ela dá umas mangas enormes. Mas tenho uma mangueira muito especial, que é a minha mangueira Zé. Porque o meu irmão Zé, que já faleceu, comeu uma manga no avalade. E o carocinho ficou. Depois do funeral dele, eu tirei o carro dele. Eu ralhei com ele. Então, ele não caiu. E por acaso ficou. E? Eu trouxe a minha mangueira Zé. Todos os dias, quando acordo, ela deu seis mangas. E três foram para a minha mãe. As primeiras. Levei a minha mãe, muito religiosamente. Comi a uma, outra o meu marido e a outra a minha sobrinha. Ai, que bonita. Que história linda. Todos os dias, boa janela e cumprimento. Mas além disso, de decorar casas. E de fazer os projetos. Fazer projetos, exatamente. Agora tu fazer o projeto da minha. Desta. É artista plástica. O que é que molda? Quando se considera uma artista plástica, o que é que já fez? O que é seu pode-se considerar um trabalho no mundo artístico plástico? Eu pinto quadros. Desenho a carvalho. Pinto óleo. Aguarelas. Faço peças em pedra. Faço trabalhos com serradura, com pasta de papel. Faço o meu próprio papel. Pego jornal, cartões. Transformo. Faço a reciclagem. peças únicas. Faço N trabalhos. Gosto de trabalhar com paus. Transformar. Então, aqui em Angola, o que eu gosto mais de fazer, que estou naquela de fazer, é pedra. usam muita pedra. Nós tínhamos muita pedra, não é? Sim. E eu digo assim, os restos de pedra que sobram, vocês podem fazer trabalhos? Ai, não, isto não vale. Podem sim. Eu gosto de ensinar. Então, vou fazendo, principalmente com os guardas e as funcionárias da casa. Eu começo a explicar como é que elas podem fazer trabalhos bonitos, como é que elas podem criar os castiçais, como é que no dia do pai e os miúdos não precisam de comprar muita coisa, que podem fazer coisas lindíssimas para pôr em casa. E às vezes, tinha aqui uma funcionária que dizia, ai, meu Deus, tanto lixo. Está maluca? Eu punha ali no quintal a trabalhar, enquanto ela ia passando a ferro. Ela dizia, ai, meu Deus, estudar é bom. Eu dizia, não. Ser bom é ser angolana e amares as coisas da terra. E aquilo que se faz. É verdade. Portanto, jurista, jurista não, advogada, decoradora. Guionista. Guionista também? Também sou guionista. Faz guiões? Faço. Trabalhei três anos a fazer guiões infantis para TPA. Uma mulher completamente versátil. Agora é cabelareira também. Sou, sou cabelareira. Fiz aos 16 anos. Espera. Quando é que a Marta olha para a Marta? Qual é o tempo que a Marta tem de ir ao cabelareiro? Qual é o tempo que a Marta tem de fazer um médico? make-up? Quando é que a Marta tem tempo de fazer sobrancelhas? Quando é que a Marta tem tempo de fazer os pés? Quando é que a Marta tem tempo de fazer as mãos? Já me falou que nunca vai fazer as mãos e quando vai fazer as mãos te estraga sempre porque põe as mãos no jardim. põe, 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 põe. Põe, põe. E a minha filha tem que lembrar mamã. Eu digo ó filha agora já está vou até ao fim mas não tem problema eu corto as unhas que elas crescem muito rápido. Então eu faço isso. Estou a precisar desse tempo para mim. E e este tempo? E tenho realmente às vezes mas quando viajo é quando tenho mais tempo realmente. Não sente falta. Dou formação também de maquilhagem e aproveito e peço às vezes às alunas para me fazerem a maquilhagem. Não sente falta de si de olhar para si. Essa sou eu mas sou aquela pessoa que gosto de ser cuidada gosto que cuidem de mim e isso os meus irmãos fazem bem e o meu marido e a minha mãe. Eu agora ia precisamente por esse mundo marido filhos uma mulher tão tão ocupada uma mulher que além de ser ocupada na sua própria profissão a própria família precisa dela. É verdade. Onde é que ficou tempo para dar carinho onde é que ficou tempo para dar atenção aos filhos ao marido? Dou eles até queixam porque eu sou muito galinha e eu tenho sempre a asa aberta para os meus irmãos para os sobrinhos e para os meus filhos. É verdade. Eu preciso deles para viver. Quando estou a fazer a apresentação de um livro eu tenho que ter a família. Quando o meu marido entra se alguém perceber eu ganho um mundo. Eu tenho que ter o meu marido muito perto eu tenho que saber que ele está ali. Agora a minha mãe já não vai muito porque está mais resguardada mas antes eu gostava de saber que ela estava ali e começam a mandar mensagens logo de manhã a falarem eu sei que ele estão ali então é bom saber que ele está ali a força a família é tudo a família é tudo é isso que eu queria chegar a família por ser tudo os filhos da Marta já são grandes sim tem agora um que foi agora recentemente para a universidade para fazer relações internacionais tenho tantas saudades eu digo filho te és cortar o cabelo te és cortar a barba que mensagem é que a Marta passa para os filhos hoje numa Angola nova que nós estamos que mensagem é que a Marta passa para este futuro para os futuros futuros profissionais da nossa Angola porque estão agora que vão entrar para a universidade quais são os valores quais são as mensagens que passam para os seus filhos eu penso sempre aos meus filhos para que tenham em conta que os mais velhos de hoje já foram os jovens de ontem e que se espelhem podem acrescentar e mudar mas nunca devem esquecer que a educação é aquilo que se leva de casa sem dúvida e que eu digo sempre um saco vazio num par de pé então vocês têm que beber sabedoria a instrução acima de tudo é a base de uma nação e têm que saber passar tudo os meus filhos são muito críticos são muito quem é que sai a Marta eu já fui muito como a Luana tanto que houve a necessidade de uma altura da vida os meus pais mandarem-me posterior porque eu respondia muito não porque eu achava que as verdades tinham que ser ditas na hora e não gostava e não gostava de ver os mais velhos a mentir ficava muito triste e o meu pai disse ela tem que dar um intervalo para perceber e eu quando fui para fora eu percebi que o meu país tornou-se maior por causa da minha saudade e tinha que proteger o meu país como um bebê eu posso dizer mal mas tu não a não ser que me proves ora bem mas eu tenho que ter a capacidade de poder ver aquilo que está mal no meu país para poder falar com conhecimento de causa por isso é que eu trabalhei nas últimas eleições trabalhei numa mesa onde as pessoas foram votar porque amanhã vou poder contar o que eu vi o que significa os meus filhos a importância a importância porque não posso falar uma coisa que não vivi eu tenho que viver Angola para Marta o que significa Angola é minha terra minha mãe o que significado é mãe Angola é mãe nós aqui falamos muito do papel mãe a mãe da Marta Dona Josefa a importância que ela foi e é ainda hoje na vida da Marta a importância e os valores que a Marta transmite aos filhos sempre considerando numa parte num resumo muito muito curtinho mesmo que estejam lá fora devem sempre levar a bandeira no coração para expressar todo mundo todo mundo pode falar menos menos nós menos eles e se falar tem que ter conhecimento de causa ou seja ter sempre dar dentro da razão uma vez já não me lembro se foi na Bélgica que chegou em Portugal alguém perguntou a minha mãe porque viu a tratarem por mãezinha mãezinha uns eram negros outros eram brancos outros tinham olhos azuis não sei o que são seus filhos e a minha mãe disse são mas e a minha mãe disse é o selo de povoamento é o selo de povoamento deixem-me mostrar lá para casa eu roubei a foto a Marta da dona Josefa ela é uma senhora muito imponente tem um ar muito é ainda é assim ainda é ainda é matriarca da família só digo eu vou responder quando perguntas a um neto desta família o pai a mãe quem a primeira palavra é avó o pai a mãe vem depois eu vou a minha avó eu vou o Ianique já é bisneto mas continua a chamar avó que bonito então estamos a falar de quatro gerações dentro de casa avó filhos netos e bisnetos e bisnetos espalhados pelo mundo mas cada um deles quando cada um de nós quando casa no exterior traz a mulher ou o marido e vem conhecer Angola e conhece os moceques e amam e viram filhos desta terra mais do que qualquer Angolano o meu parte das minhas cunhadas são estrangeiras e elas andam para ali fazem o fung fazem a mão como se fossem uma africana uma angolana autêntica e andam com a minha mãe pelos mercados pela Mochima pela Santana pela por tudo sentam-se com ela eu e as minhas cábulas a Marta tem uma uma frase que diz faça a escolha da literatura infantil diz a escolha pela literatura infantil serviu pela constatação de estarmos no seio de uma sociedade na qual a educação deve ser a prioridade a prioridade como é que encara a nossa educação porque confundem muitas vezes para muita tristeza educação com instrução e os mais velhos sentem-se castrados porque têm medo e é muito triste eles têm medo eu gosto de pensar que são eles que fomentam a educação precursores mas eles têm medo de educar porque dizem mas ele é instruído ele é instruído e dizem que eu sou analfabeto porque infelizmente a nossa sociedade está doente de valores está doente e em vez de olharmos para o mais velho e virmos a sabedoria o respeito o respeito não porque já sabe tudo mas tem a capacidade de aprender todos os dias vimos como uma pessoa que não tem instrução e às vezes têm tanta instrução e tão pouca educação e eu prefiro antes de mais que sejam educados eu quando entro na união dos escritórios angolanos alguém me disse não tens que falar com todos a minha conversa é com o porteiro com os guardas com o pessoal que faz aquela casa acontecer aprendi com a minha mãe cada funcionário que vai trabalhar em casa da minha mãe em três meses vira família já pode chamar mãezinha e os filhos dele já ganham uma avó Marta tem quantos filhos? três tem três são as que estão na tua mão Yanique? não? o Yanique tem vindo a te trazer fotografias quem são Yanique? queres dizer? sim primeiro o meu tio tio Toze segundo a minha tia que está com o lado o tio Toze que é o que tem o nome da mangueira não? é o meu marido ah ok em segundo a tia Marta entra-se aí o tio Titi que é o Pedro o Pedro Costa o produtor ah o produtor Pedro muito bem pronto eu e a Nick está aqui connosco no meu carrevel Dora é muito fã da tia tanto é que eu disse que ele é que vai terminar o fim da história do livro mas antes de terminar já estamos quase no fim Marta projetos eu preciso que me fale daquilo de mega projeto que eu fique completamente apaixonada é a minha casa de meu espaço de cultura eu agora vou começar vão começar agora para o mês que vem com uma churrasqueira e uma padaria porque o que é que eu constatei não tem no sítio em que estamos eu vejo tem chuva tem passam preciso porquê? para fazer dinheiro para aquele projeto é o meu espaço a casinha da mamã zungueira quer fazer uma com que intenção? eu quero fazer quero construir uma biblioteca para as mamães zungueiras? uma biblioteca para todos todos desta zona quero tirar os meninos da rua quero conversar com os jovens motoqueiros quero conversar por aqueles que já se desviaram do caminho quero abrir as portas para eles descobrirem ele vai ser uma espécie de uma casa de acolhimento de acolhimento e vai ter a creche da mamã zungueira porquê? o cantinho da mamã porque onde eu vou lutar para um patrocínio pelo menos o leite e o pão para o lanche até elas puderem vir buscar os filhos se no outro lado pagam balúrdios ali não ali há de ser como uma cota mas esses meninos não vão estar só vão aprender as mamães vão aprender nesse espaço eu vou levar palestras sobre o cancro da mamã HIV vou aprender a não terem vergonha educação cívica tudo elas vão poder conversar quem me dera que o meu espaço já tivesse pronto porque aquilo que eu vi as bichas para vacina da febre amarela eu diria venham para o meu espaço agora fez-me lembrar um é verdade eles vão aprender vão então é ali vou resgatar para o ano já está pronto para o ano em 2017 outra coisa que eu quero resgatar eu fico muito horrorizada quando vou a uma festa me convidam e me dizem a minha filha faz anos eu chego eu não vejo o aniversário da filha eu vejo bebidas alcoólicas vejo a festa da mãe a criança tem que ser criança é muito difícil ensinar uma criança a ser criança quando já se nasce adulto é verdade eu espero que nesse espaço elas resgatam um pouco e descobram que é maravilhoso ser criança porque eu fui uma criança tão feliz feliz eu era feliz e não sabia então nós vamos ficar aqui mas eu sei que a minha equipe já está a dizer que a Anja já está fora de tempo mas eu vou deixar o Yannick dizer a ler a última página do livro para nós queres ler Yannick? ou estás com vergonha? então vamos fazer vamos resumir a história e eu quero que tu leias o final da história do livro até para o telespectador amanhã poder ir comprar um livro da tia isso era uma surpresa com essas aqui sim Lodi abriu os olhos encantada agora era a voz entre as vozes o sonho entre os sonhos o ritmo entre os ritmos era a alegria espontânea e a vontade de viver e o seu amor foi espalhado pelo reino de Angola cantando dançando tocando piano declamando estudando fazendo amigos dançando edando amor e recebendo amor o tempo foi passando Clodi Clodi era agora uma criança como tantas outras que viviam em Angola era filha irmã neta e amiga a criança mais bela entre todas vaidosa e talentosa com um coração do tamanho do universo com um coração do tamanho do universo despeço-me de vocês aqui Marta muito obrigada foi um prazer na tela em minha casa eu quando recebi a Marta pela primeira vez nos estúdios do fair play na minha primeira temporada eu terminei lembro-me perfeitamente e acredito a Marta que eu não fui ver ver a entrevista dizer que a Marta tinha uma áurea que transmitia muita paz era uma coisa que não conseguia explicar e hoje continuo a sentir a mesma energia muito obrigada obrigada e a Nick obrigada meu amor não se esqueça lá em casa não deixe de instruir os seus filhos não deixe de olhar a sua volta desejo-lhe uma boa semana de trabalho caso eu queira rever esta matéria esta rica entrevista vá até a nossa página do facebook tvzim.com ou a nossa página do fair play desejo-lhe uma boa noite até amanhã tchau